Bom pessoal, tudo bem? Eu toquei aqui meio paciente agora e eu não poderia deixar de filmar essa unha aqui porque pensa na situação boa. Sabe qual? Vou te cortar a unha. E eu gosto. Eu falei, ah, vou compartilhar. Pessoal, pra quem não sabe, pra quem se encontra com a unha nessa situação, o que é esse aqui? Esse aqui é um fungo. O que que acontece? Você vai deixando as unhas oucas, amareladas, dá uma massinha mostrosa por baixo da unha. A tendência dele quando atinge a matriz da unha, o que que acontece? Começa a dar deformidades nas unhas. Então, vou deixando as unhas grossas, a cara quenta. No estágio mais avançado, as unhas começam a virar pra dentro, como se fosse um bicho de papagaio. E o que que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que tomar muito cuidado com a parte instrumental. Por quê? Porque o fungo, ele tem contaminação direta por metal. O que que significa isso? Que quando vocês mandam amolar os instrumentos, automaticamente, se não tiver uma boa esterilização, vocês acabam sendo contaminadas, contaminados. E a gente aconselha todo mundo que trazemos os instrumentos aqui na clínica pra gente poder esterilizar. Nós autoclavamos e entregamos tudo limpinho, tá vendo? Então, essa é a massinha que o fungo vai dando aqui. E aí a gente passa o nosso antimicótico, que é o fungifit, que por certo, campeão de vendas na internet. E a gente ensina a fazer escovação. Um detalhe aqui, eu vou contar uma coisa pra vocês. 60% das sanidades das unhas é devido à escovação. Então é muito importante que vocês escovem, viu? Relaxa, meu amor. Aí, tranquila. Eu tô com a minha cliente aqui, é uma admiradora dos vídeos, acho que ela, na realidade, acaba sendo um pouco de reflexo, porque, não sei se vocês percebem, mas assim, o dedo dela fica solto, eu não seguro o dedinho dela. E aí, quando tem alguma contra-pressão, eu sinto, né? É por isso que eu falei. Oi, oi. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Pensa uma sensação boa que é cortar a unha, gente. Olha que delícia. Ai, que sensação mais boa. Ó. E o alívio? Hum. Agora a gente vai limpar as cavidades, a minha cliente vai usar o fungifite, né? Bonitinha, vai escovar. Ah, muito bem. Muito bem. Bom, agora aqui, ó. O que que acontece? O fungo, quando ele entra na unha, automaticamente, se vocês observarem bem, ele vai querendo descer pra matriz, ó. Olha onde que tá aqui na unha dela. Então, a gente tem que abrir essa cavidade aqui pra poder evitar. Não pode deixar, não. E o que que acontece? Ó, cada vez mais a unha, ela vai criando uma camada aqui por baixo. Ó, tá vendo essa camada? Essa camada, aqui, ó, quer ver? Ó. Essa camada, na realidade, o que que acontece? Ela, ela muda a estrutura da unha. Aqui nessa partezinha aqui, ó, ela começa a ficar bem grossa, ó, tá vendo? Então, é por isso que muitas das vezes, é, você tem uma certa dificuldade pra poder cortar a unha, justamente por causa disso. Mas, assim, a gente já tá acostumado, é normal. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Dá uma sensação boa? De limpeza? Não dá? Olha só que legal Outra coisa pessoal, esse procedimento ela não sente nada não, é tudo indolor, eu corto a unha por cima Você consegue sentir alguma coisa? Nada Você quer sentir? Deus me... Ninguém quer? Ai... 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 Olha o tanto que é bom gente Bem tranquilo Observem o tanto que a unha fica limpa É outra coisa Ela tá mexendo com obra em casa? Esse aqui provavelmente deve ser... Já vem que tá descascadinho aqui um pouco Algum produto, alguma coisa É outra coisa É outra coisa É... 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 Agora... O nosso fungifite. É o nosso amiguinho. Muito bem. Agora sim. Agora a parte da escovação... O que vocês vão fazer em casa? Vou comprar uma escovinha dessa... Pequenininha, tá vendo? Todos os dias quando for tomar banho... Vai fazer a escovação nas unhas assim... 90 graus. Não adianta passar assim por cima. Assim não vai resolver nada. Sempre assim. De frente. Isso mantém a sanidade das unhas. Bom, melhor parte agora. Dá um tchauzinho pro pessoal. Aí, muito bem. Ai, que gracinha. É isso aí. Um grande abraço pra vocês, pessoal. Tchau, tchau.